Olá casais, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar como é importante curtir cada etapa do relacionamento. Sabe quando você começa a namorar, são tudo flores, você começa a sonhar em se casar, ter filhos, uma casa? Pois é, tudo bem você sonhar, mas calma lá, não tente se realizar esse sonho tão cedo ainda. Isso porque você vai ter um tempo necessário para conhecer a outra pessoa. Por mais perfeito que seu namorado seja, ele tem alguns defeitos, sempre tem. E você vai ter que saber conviver com eles também. Nesses momentos você não consegue enxergar nada além da beleza que ele tem e dos momentos bons que vocês começaram a ter juntos. Ou seja, você planejar algo muito grandioso desde o início, você vai acabar perdendo etapas desse relacionamento. Curta esse momento em que vocês dois estão realmente achando que tudo é mil maravilhas, achando que todos os momentos que vocês vão ter juntos vão ser assim. Vocês ainda não brigaram, vocês ainda não tiveram a primeira discussão, vocês ainda não tiveram a primeira crise de ciúmes, vocês ainda não tiveram aquele problema entre famílias, vocês não tiveram nada disso. Então aproveita esse momento. Por que pensar lá na frente? Pensem no agora e aproveitem esse momento, porque ele é muito especial. É bom que vocês aproveitem. Isso porque vocês ainda tem que morar um em cada casa, começa a criar aquela saudade, ansiedade de ver ele. Isso faz com que seus dias sejam todos maravilhosos e lindos, e que torna sua vida muito mais colorida. E isso é muito importante. Mas durante o relacionamento vai ser normal tudo isso que a pequena Day falou. Todas essas crises de ciúmes, crise de briga entre família. E isso vai ser muito importante para que vocês cresçam juntos. Isso faz com que vocês amadureçam, para que vocês estejam prontos para o próximo passo. Esse amadurecimento que o Frasco está falando, consiste no seguinte fato. Vocês podem ter tido outros relacionamentos antes desse que você está agora. Antes desse que fez com que você sonhasse realmente ter o dia do casamento. Antes desse que você realmente quisesse construir uma família, ter filhos. Ou seja, independente dos relacionamentos anteriores que vocês tiveram, vocês são duas pessoas que estão construindo juntos uma vida. E vocês vão precisar amadurecer juntos e encarar os problemas juntos. Vocês vão precisar achar um ponto de equilíbrio, em que os dois sintam-se felizes, em que os dois sintam-se confortáveis, e essa cumplicidade vai fazer com que esse relacionamento fique cada vez mais maduro e mais consistente. Junto com o casamento, vem muitas obrigações que talvez vocês não estejam preparados para assumir. No casamento, não é só amores onde você vai estar junto com ele, vocês vão passear, vocês vão viajar, vocês vão fazer várias coisas boas juntos. Não, vocês vão ter que resolver muitos perrengues juntos. E será que vocês estão preparados para isso? Será que vocês estão preparados para passar por uma rotina um pouco mais complicada e muito mais séria que isso? Então é bom que vocês conversem bastante, saibam o pensamento do outro, será que vocês estão maduros e suficientes? Sabe aquele momento da briga em que vocês são namorados e cada um simplesmente vira de costas e cada um vai para a casa dos seus pais e tem o seu cantinho para ficar calmo, pôr a cabeça no lugar e falar assim, não, eu preciso realmente pensar. Quando você está casado, não tem esse momento. Vocês são duas pessoas dentro da mesma casa. A menos que um se tranque no banheiro e o outro se tranque na cozinha, não tem um vocês terem esse espaço. O espaço é dos dois. Vocês têm que aprender a respeitar o espaço do outro e conviver entre vocês dois. É claro que é muito bom você acordar todo dia e ter a pessoa ao lado, você ter a pessoa para tomar café junto, você ter a pessoa para fazer todos os planos juntos e estar ali disponível porque você sabe qual é a rotina da pessoa. Só que vocês têm que ser maduros o suficiente para isso. Então curtam cada etapa, gente. Se vocês estão namorando e pretendem se casar, ótimo! Façam esses planos enquanto vocês estão namorando. Por exemplo, vocês conseguem juntar dinheiro para quando resolverem realmente casar, esse plano consiga sair do papel? Então sonhar com casamento é muito fácil, só que colocar ele em prática é o difícil. A gente não está aqui querendo desanimar vocês, muito pelo contrário. A gente quer colocar a consciência em vocês para que o dia que vocês realmente decidirem dar esse passo, vocês estejam preparados e não venham conflitos já no início. Que vocês estejam preparados o suficiente para enfrentar tudo juntos e da melhor maneira possível. Quando vocês estão namorando, vocês não têm muita obrigação. Façam o que vocês quiserem, né? Passeiem, vão ao cinema, durma de tarde. Aproveitem da melhor maneira que vocês podem. Quando vocês estão noivos, vocês passam por um período onde vocês procuram tudo pelo casamento, tudo para a sua casa, tudo para a sua vida de casado. Agora, quando você está casado, esse é o estágio final, onde vocês devem aproveitar mesmo. Vocês vão passar por muitos momentos difíceis, mas que vão fazer vocês crescerem muito. Então cada etapa é fundamental para que isso dê certo. Não tenta avançar, não. Até porque não é só ele que é a pessoa mais importante da sua vida. Curta a sua família também enquanto isso. E vai fazendo essa transição de uma forma lenta e saudável para que vocês dois não sintam que dê um passo errado para que vocês possam aproveitar todo mundo e tenham uma vida legal. Uma vida que vocês sintam que tenha aproveitado o máximo possível. Então é isso, pessoal. Esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma para vocês. E curtam esse dia, curtam esse relacionamento. E sim, sonhem muito com o dia do casamento. Mas tenham certeza de que quando vocês derem esse passo, os dois estão no período certo e os dois estão no mesmo cronograma. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei aqui embaixo, que ajuda muito a gente. E não deixe de se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e abraço para todos vocês. Tchau! 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 Tchau!